Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe por quê Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe por quê Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz, de olhar teus olhos tão rindos Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no gozo, para mim era tudo Tudo que eu mais queria, mas como sempre o amor nos deixa mudo Queria te dizer, te quero, te amo Mas onde está você, quando eu te chamo Queria te dizer, te quero, te amo Mas onde está você, quando eu te chamo Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe por quê Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe por quê Me vejo uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz, de olhar teus olhos tão rindos Se eu ganhasse um abraço ou um abraço ou um beijo no gozo, para mim era tudo O que eu mais queria, mas como sempre o amor nos deixa mudo Queria te dizer, te quero, te amo Mas onde está você, quando eu te chamo Queria te dizer, te quero, te amo Mas onde está você, quando eu te chamo Muito obrigado Obrigado Valeu demais